esse carvão aí tá cheio aí é o tio aqui ó ó mas o tio vocês vão comer mais agora vinagrete vou pôr aqui no congelador tá deixar aqui na geladeira no freezer né depois eu quero experimentar esse vinagrete aqui vai ficar no freezer para dar o grau esse vinagrete para comer com o cupim casqueirado essa que é a combinação ele bem gelado ele bem gelado e o cupim quentinho o copo de quem é quem hein Marcelo esse daí é de qual região do Brasil é Mato Grosso eu comia cara é agora você começou a conversar comigo Marcelo falou Mato Grosso já começou a mudar a conversa já né tio aí ó dá que fecha fala já tá lá vem ver a a a a a a a a a